Gente, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil, hoje no quadro Júlia Convida tem um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o seu conhecimento para a sua vida cotidiana, na verdade para todos os aspectos da vida, né Rodrigo? Com certeza. Rodrigo, boa noite, muito obrigada por estar aqui junto com a gente, por aceitar esse convite de hoje em estar aqui falando para essa audiência que segue a meta clara, que na verdade é assim muito parecida como eu, como você, que sempre busca um desenvolvimento, que busca algo a mais da vida. Que bom, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Rodrigo, hoje o pessoal é todo teu, então se você quiser ir se apresentando para a turma, a galera já está entrando aqui na live, antes do Rodrigo se apresentar, deixa eu só pedir para vocês, gente que está entrando aqui, boa noite. Hoje o conteúdo está fera, com um cara fera que vocês vão ver daqui a pouquinho, tudo que ele tem para falar para vocês, conhecimento para compartilhar. Então o que eu peço? Que vocês compartilhem essa live para que essa mensagem possa chegar a um número muito grande de pessoas, porque eu tenho certeza que tudo que o Rodrigo vai compartilhar com a gente aqui hoje pode ajudar muita gente. Então se você quer de alguma forma demonstrar gratidão por estarmos dando o nosso tempo para vocês, a melhor maneira de vocês agradecer realmente é compartilhando essa live. Rodrigo, a galera é sua, o pessoal já está entrando por aqui, pode ir se apresentando, contando um pouquinho da sua história para a gente. Legal, boa noite a todos. Fico muito feliz pelo convite, Júlia. Estou muito feliz com a honra de estar aqui no seu programa, que não deixa de ser um programa. E quero que todo mundo participe junto, porque é sempre importante a comunicação, o que vocês querem saber também, à medida que eu vou explanando o conteúdo, tá? Como a Júlia falou, meu nome é Rodrigo, sou o Rodrigo Vivas, sou demonstrador de coreografias do Método de Rose, sou instrutor dessa modalidade de reeducação comportamental, já desde 2004 que eu dou aulas, mas já pratico desde 2002, tá? Então são praticamente 16 anos, completados no mês passado, inclusive, e vivendo esse trabalho de reeducação de comportamento. E nisso, essa parte das demonstrações de coreografia são, é realmente uma forma de demonstrar a estrutura técnica do método, é uma apresentação pública, e a gente se exige muito, porque ele ia fazer bonito, depois o pessoal pode acompanhar nas minhas outras redes sociais alguns vídeos disso, e é baseado nessas experiências, dentro da demonstração pública, ou dentro da minha faculdade, que eu fui formado também em turismo e hotelaria, que era baseado muito em projetos e muito trabalho, então a gente se apresentava muito, tinha muita exposição, e isso gera muita emocionalidade, né? Então foi baseado nessa experiência de demonstrador e de faculdade, que eu comecei a estruturar formas de adaptar e melhorar o seu rendimento de alta performance emocional. Todo mundo sente o emocional, não tem como fugir disso, tá? Exatamente. É realmente algo desafiador. E a gente tem parte disso na evolução humana, tá? Dentro do nosso processo evolutivo. Então, façam perguntas, eu tô aberta a isso, a Júlia vai me conduzindo aqui, se alguém tiver uma pergunta na hora. Aham. Eu tava conversando com o Rodrigo antes, gente. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer da fala mesmo, vocês podem ir colocando aqui, depois eu vou passando as perguntas pro Rodrigo. Sintam-se super à vontade, como um bate-papo mesmo, igual é comigo, nas minhas lives. Então vocês podem ir interagindo. Eu vou separando as perguntas aqui, vou pegando aqui no celular junto, tô lendo aqui também nos comentários. Então, podem ir mandando, como o Rodrigo falou, bacana essa interação, porque aí a gente entende um pouquinho mais a necessidade de vocês também. Até porque a gente tá fazendo isso pra vocês, né? A gente quer que vocês recebam esse conhecimento mais breve e possam utilizar isso na vida. Exato. O Rodrigo falou que vai ter até uns exercícios práticos aí pra vocês colocarem já em ação, né, Rodrigo? Isso. É importante ter alguma coisa já prática que você possa fazer. Não ficar só falando, falando, falando. Teoria de Estabilidade Emocional, tem um monte. Tem um monte de livros que falam de emocional. Mas como é que a gente pode usar ferramentas pra potencializar isso? E o tema é justamente alta performance emocional. Como eu disse, você não vai deixar de sentir o emocional. Mas como é que você pode interferir nele de uma forma que você melhore o que você vai fazer? É como eu disse, eu ia demonstrar, ia fazer um projeto de faculdade, TCC. E o TCC foi a maior surpresa. Porque quando eu terminei o TCC da faculdade, a primeira coisa que os professores falaram foi nossa, que estabilidade emocional. E eu me surpreendi também, porque eu não esperava. Eu tava nervoso, óbvio. Todo mundo fica. E ela falou, todo mundo aqui fica tão em pânico, chora, passa mal. E quando a gente falou vai, você falou, uou, e foi. E saiu tudo tão claro, tão bem explícito. E o que eu não tinha entendido, a gente entendeu. E até marcou aquilo. Porque eu falei, opa, funcionou aquilo que eu tô fazendo. Que tudo isso são baseados em conhecimentos antigos, tá? Do professor De Rose, de experiências de vida mesmo. Que vão potencializando a forma de atuação dos níveis de consciência. A gente tem um plano de consciência, a gente tem níveis de consciência evolutivo, né? Eu acho até importante começar por esse ponto. Então, nós temos um plano físico denso. Que é a nossa estrutura óssea, muscular. E a gente associa isso a um plano mineral. A uma rocha dura. Não tem emoção, não tem energia, só tem físico. Depois a gente tem um plano acima desse, que é o plano energético. Que já tá associado ao nível vegetal. Então, já começa a fluir energia dentro daquilo que era denso. Mas tem algo a mais. Então, o plano vegetal. Uma alface, uma verdura. Não tem consciência, não tem mental. Mas tem energia. A gente mesmo, né? Se a gente ficar conversando com a plantinha lá no Melhora, a gente tá mandando energia. Ela precisa do sol pra receber aquela energia. Depois desse nível de consciência, vem um outro estado de consciência, que é o emocional. Que ele já é associado ao nível animal. Sim, nós somos animais, né? Nós somos evoluções de um animal. Então, a gente não deixou de ser um animal. E aí você tem uma estrutura óssea, muscular. Você tem uma energia. E agora você tem emoções. Então, se você lembrar um pouquinho do cachorrinho, do gatinho, é por emoção, né? Eles agem por emocional. O cachorro mesmo é uma emoção pra todo lado. Só que não tem o mental. É um mental muito reduzido, é muito limitado. Então, isso faz com que eles não tenham o mesmo nível de evolução que a gente conseguiu alcançar por desenvolvimento desse plano, que é o próximo. Que seria o mental. Então, o que nos faz ser diferente dos animais hoje, na cadeia evolutiva, é ter uma mente. É ter tido um polegar opositor que nos fez desenvolver o mental. Porque se você der o nosso mesmo cérebro pra um cavalo, com aqueles cascos, ele não vai construir as coisas. Então, não vai se desenvolver quanto a gente se desenvolveu. A gente precisou das mãos, da forma de manusear, de se desenvolver. Então, depois do emocional, veio o mental, que seria o plano ominal. Que é o que nós estamos. Tentando viver, interagir com todos esses níveis, né? Buscando aqui um treinamento de desenvolvimento físico, que já é tão desafiador. Depois ainda tem o desenvolvimento energético. Depois emocional, mental, intuicional e mônoda. Então, são muitos níveis. Depois do mental, a gente entrou nessa cadeia de homens. Existem níveis acima. Que aí seria o intuicional. Ou a famosa meditação, como o pessoal conhece. E depois ainda tem outros níveis acima. Como a mônoda e outros, tá? Mas vamos ficar mais ali, porque o assunto hoje é um pouco abaixo. Que é o emocional. Mas todos esses níveis, eles interagem regularmente. Não tem como fugir disso, tá? Então, a gente tendo uma forma de saber qual nível a gente está conseguindo agir. É isso que vai dar pra gente a inteligência emocional. A forma de interferir nesse plano de consciência. Então, você pega um cachorrinho seu lá. Bonitinho, fofinho, brincalhão. A única coisa que te diferencia dele é a mente. Então, quando você está nervoso, quando você está emocionalizado, pensa que você está agindo de forma ominal, mental ou de forma animal. Então, a gente faz o quê? A gente desce na escala evolutiva. Porque a gente começa a agir como um bicho. E muitas vezes faz besteira. Comete gafos, começa a agir coisas que não eram pra ter sido produzidas naquele momento. Por quê? Até a gente tem uma frase muito boa, que é A emocionalidade estupidifica. Que é do próprio De Rose. Eu vou citar ali algumas vezes. A emocionalidade deixa a gente estúpido mesmo. E quantas vezes você já parou pra pensar de situações que você agiu, sei lá, término de um relacionamento. Ou, sei lá, na porta do prédio do namorado, gritando lá de baixo, chorando. E você fala, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Depois que baixou a emoção. Mas na hora, você não pensa. Você só quer fazer. Então, você age de formas estúpidas. Que depois, quando baixa o emocional, a gente para e, puxa, não devia ter feito isso. Tanto que sempre vem alguém de fora e fala, Júlia, calma, Júlia. Respira. Te acalma. E funciona a respiração. Depois a gente vai falar disso. Então, é importante a gente ter essa noção. Que existem níveis de consciência e saber, agora, eu estou agindo emocionalmente ou eu estou agindo mentalmente. Será que é a hora de responder o e-mail pro meu chefe que me deu uma bronca? Agora que eu senti o tranco? Ou eu espero uma meia hora, vou tomar um cafezinho, eu vou respirar, vou fazer qualquer outra coisa e depois eu leio de novo. Eu até sugiro você escrever o e-mail e não mandar. E depois ir lá e ler antes de enviar. Ou parar. Você vai se chocar. Você vai falar, como é que eu ia mandar isso? Eu ia ser mandado embora. Ainda bem que eu parei e pensei. E é um treino. Tem que treinar porque não é assim. Ah, hoje eu não vou sentir o meu emocional. Vai sentir. Você pode tentar administrar pra não tomar uma decisão errada. Mas vai sentir. Tá todo mundo acompanhando aí? Todo mundo. Aqui é Simone Rodrigues. Eu já fiz muita coisa horrorosa por causa da emoção. A Maria do Socorro. Verdade mesmo. A Neide. Verdade. A Ana Rodrigues. Verdade. Orly, vixe, pura verdade. A Simone, pura verdade. E assim vai. E não tem como falar que não. Porque faz parte da nossa vida. E às vezes a gente faz coisas piores. Até, sei lá, mata o coleguinha no trânsito. Uma coisa. Você fala, meu Deus, era só o trânsito. Era. Mas a sua emoção estava tão forte naquele momento. E a sua falta de consciência. A administração emocional era tão baixa. Que você agiu. E você deu um tiro. Você agrediu alguém. Quem verbalizou uma coisa que não era para ser verbalizada naquele momento. Então você aprende a ficar um pouco mais quieto em alguns momentos. A não, aquela coisa de não receber o desaforo. Não levar o desaforo para casa, sabe? Você só leva o desaforo para casa se você recebeu o desaforo. E normalmente a gente deixa o desaforo entrar. Para depois reagir. Se você olha para ele e fala assim. Ah, tadinho. Eu não vou fazer nada. Se você não recebeu aquela emoção. Se você não sofreu com aquilo. Você vai ficar discutindo? Não, você vai acabar a situação ali. Fácil. Como eu disse. Não. Porque na hora você vai querer matar a pessoa ali. Que está na sua frente xingando o trânsito. Então a gente vai começando a entender isso. E começando a reagir de outra forma. Então hoje, por exemplo. Se uma situação de trânsito. Uma pessoa me fechou de um jeito. Dificilmente eu vou xingá-la. Pelo contrário. Eu vou capaz de pedir desculpa. Mesmo estando certo. E aquela pessoa que está no trânsito. Ela olha para a tua cara com outros olhos. Ela fala. Meu Deus. Ele que pediu desculpa. Mas era eu que tinha que estar pedindo desculpa. Mas a primeira reação é o quê? Vou me defender. Luta e fuga, né? A gente tem isso na nossa evolução também. A gente sempre trabalhou sobre o estresse. Então antigamente eram os animais que nos caçavam. Ou a gente caçava os animais. Ou você corria ou você lutava. E hoje em dia. Daqui da minha casa até o trabalho. São quantos picos de estresse? Quantos momentos de luta e fuga? Então a gente está soltando substâncias no corpo o tempo todo. Que vão deixando a gente estressado. Mal humorado. Rancoroso. E o que seja. Então. Vamos fazer aquela vivência que eu comentei. Que é a primeira vivência. Só para mostrar como é que é fácil mudar o nível de consciência do mental para o emocional. Gente. O que vai acontecer agora? O Rodrigo vai dar as instruções desse exercício. E eu vou estar demonstrando para vocês aqui. E ele vai estar explicando como que a gente muda esse nível de consciência. Né, Rodrigo? Exatamente. Eu hoje vou estar um pouquinho apertadinho. Mas vamos lá. É bem fácil, tá? Você só vai ficar em pé e juntar os pés. Igual a Júlia está fazendo ali. Pode ficar de... O pessoal pode ficar de frente, tá? Ela vai ficar de lado para vocês verem melhor. Aí estende os bracinhos. E aí você vai começar a flexionar um pouquinho. Bem pouquinho os seus joelhos. Tá bom, Júlia. Não precisa ser muito mais que isso. Nesse ponto, a gente consegue conversar, a gente consegue sorrir, a gente consegue pensar. Ninguém está emocionado. Flexiona mais um pouquinho os seus joelhos. Até então, ainda não está pegando a parte física. A gente não está sentindo essa parte atuando. Ainda há uma atuação mental confortável. Você consegue pensar em desistir, você consegue pensar em comer depois, em sair para passear, conversar comigo, dar um sorriso. Flexiona mais um pouquinho agora. Nesse ponto, a gente já começa a ver que a respiração começa a ficar mais profunda. As pernas começam a tremer. A coxa começa a queimar. Pode ser pouco, mas já começa a mexer com o emocional. Tem gente que já está até me xingando mentalmente. Que já está ficando difícil. Se você está fazendo aí junto comigo, levanta agora e faz junto comigo o teste. É isso aí. Não é para só ver, não. É para sentir. Flexiona mais um pouquinho esse joelho. Não tira os pés do solo, tá? Os calcanhares sempre apoiados. Nesse ponto, já está queimando. A respiração já está desregulada. Você já está fazendo careta. Calor. Você já está com calor. O coração começa a acelerar. Ofegância. Então começa o quê? A reagir um monte de coisa no seu corpo que não é mais mental. Aí você pensa assim, Rodrigo, até quando eu tenho que ficar aqui, Rodrigo? Vamos, vamos. Faltam só mais 10 minutos. Sem pressa, tá? Viu como todo mundo ficou com raio agora, querendo me matar? Faltam só mais um pouquinho. É o último pouquinho. Se puder, deixa a coxa paralela ao solo. Aham. Nesse ponto, deve estar queimando tudo. A gente já desistiu lá em casa, que eu vi. Pode subir devagar. Foi um pouquinho. Deu nem um minuto. Mas deu para sentir, não deu? Como agora não era mais a mente? Sim. Exato. Já tinha reações do corpo que não eram mais tão racionais como eram no início ali. Que você só estava ali sorrindo, olhando para frente, conversando. E aí a gente começa a perceber que... Ali a gente consegue ver exatamente o ponto onde muda, né, Rodrigo? Onde muda. É um exemplo simples. Isso é uma coisa que eu criei aqui. Se um cara no trânsito, te engano, faz isso, o que eu não posso fazer voluntariamente? Então, sabendo disso, eu consigo interferir no teu emocional. Até mesmo numa situação, por exemplo, de trabalho, em relacionamento profissional, boas relações, você começa a lidar melhor com quem você convive. Porque você sabe que ele está emocionalizado. Então, não é hora de, sei lá, conversar com ele. Não é hora de brigar, não é hora de discutir. Você fala assim, ele está bravo hoje. Não está no melhor dia de falar. Então, você começa a entender as pessoas e se colocar no lugar delas, tá? Então, é isso. Dentre o animal e o homem, o que diferencia a gente é realmente a mente. A emoção funciona como? Duas formas, prioritariamente. Ou você reprime, você engole mesmo, ou você explode. Se explodir, você está lá num barzinho. Aí uma menina olhou para o teu namorado. Você ficou bravo. Aí ela olhou de novo. Aí ela passou e se esfregou. Você já pega e puxa os cabelos dela, sai na porrada e grita. E faz um escândalo. E aquilo é tão feio. É feio para quem está fazendo e feio para quem está vendo. Imagina quando você engole essa emoção dentro de você. Porque você não está botando para fora. Você está assimilando isso em você. O teu corpo sente isso. Se o sistema energético, o sistema nervoso, começa a sentir... Começa a sentir... Se o sistema nervo ciático, começa a respirar diferente. A gente começa a ficar intoxicado de emocionalidade pesada. Então, raiva. Raiva até nem tanto, mas ódio, rancor, inveja, medo. Isso tudo vai alimentando de uma forma errada o teu corpo. E como é que seria a forma de fugir dessas duas coisas? Não explodir e não engolir. É se colocar no lugar do outro. É a tal da empatia. Então, quando você tem um cachorro novo, um gatinho novo... Gatinho não, gatinho é mais esperto. Gatinho já vai no pipiquete. Mas o cachorro. Pequenininho, filhotinho, bonitinho. Tão fofinho. Aí ele faz um cocô no seu tapete. Óbvio que você vai ficar bravo. Você vai ficar triste. Fala, putz, eu vou ter que lá limpar essa porcaria desse cachorro. Eu não acredito que ele fez cocô no meu tapete. Aí você para e pensa. Ah, mas ele é tão fofinho. É só um cachorrinho, né? Ele é tão burrinho, ele é tão irracional. Ele não tem o mental ativo. Então, tudo bem. Eu vou lá e vou limpar. E o que aconteceu? Você se colocou no lugar dele. Você não ficou puto xingando o resto do dia que o cachorro fez aquela situação. Aquele cocôzinho. E não engoliu aquilo. Fala, vou lá fazer essa coisa chata. Basicamente, ah, tá bom. Eu posso fazer isso por ele. É, porque ele é um animal irracional. Então, eu entendo. Mas com os homens, a gente não faz isso. Porque a gente entende que ele tem a obrigação de entender o teu emocional. De entender a tua mente. Porque ele também pensa. Então, ele é um ser pensante. E, na verdade, então a gente tem que fazer isso. É tentar ver, assim. Como eu disse no início ali. Se o cara me xingar no trânsito, eu vou pedir desculpa. Não posso dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Pra mim, quem ganha a briga é quem acaba com a briga. Não é quem ganha na porrada. Não é quem grita mais alto. Então, você imagina. Você tem que ter um padrão, né, Rodrigo? Exato, exato. Não de comportamento. Ele é rompido nesse momento. Porque você acha que uma coisa é diferente. Exatamente. E a gente vibra em ondas. Então, se você tá agindo emocionalmente e o cara mentalmente, não vai entrar na mesma onda. Agora, se os dois estão emocionados, começa a dar faísca. Aí, conflito. Aí que entra agressão. Aí que entra gritos, brigas e rusgas. Porque a gente não quer levar desaforo pra casa. Eu não posso ficar ouvindo em silêncio aquilo. Isso é uma educação errada que a gente tem na nossa cultura. Porque a gente aprende isso na televisão e várias outras formas, né? De que eu não posso aguentar isso, não. Eu tenho que ir lá e tenho que dar uma porrada na cara dela. Eu tenho que dar as crianças. Quantas crianças eu já ouvi falar? O pai mandou dar um soco na cara do amiguinho que brigou comigo. Oi? A gente ensina a criança a ser violenta. A ser agressiva. Então, a gente tem que realmente sentar, olhar o que tá acontecendo e tentar intervir na situação pra que ela acabe. Então, quem ganha a disputa mesmo? Você, com seu nível de consciência de si, do seu autoconhecimento, acabou com uma briga. Porque simplesmente você pediu desculpa. Ou porque, sei lá, o cara batendo no teu gasto, você deu 100 reais pra ele. Vale muito menos 100 reais do que eu sentir tudo isso que eu falei. Intoxicação, doenças e começam a surgir brigas. 100 reais não é nada. Porque só que você bateu no carro, aí você acabou com aquela situação. Quem tava em fora não viu uma briga. O outro cara saiu feliz. Você saiu feliz. E o que aconteceu? Nada. Todo mundo foi feliz pra casa. Não é isso que a gente vê o tempo todo, né? Achei interessante aqui, ó. A Luzia Gomes colocou assim, ó. Eu sou super controlada em minhas atitudes. Mas eu choro por tudo. É. Ela assimila um pouquinho essas emoções. Porque ela sente no fundo. A gente vai sentir, tá? A administração emocional não é não sentir. Você, de uma certa forma, ela até bota pra fora isso. Porque a forma de chorar é uma forma de desaguar essas emoções. A gente sente, a gente administra. Então, ela tem que tentar fazer isso mesmo. É olhar pro outro, se colocar no lugar dele. Sentir pena mesmo. Chorar pelo outro, às vezes, tadinho. Poxa, o que aconteceu no dia desse cara? O que aconteceu no trânsito? Ele tá me xingando, ele tá me agredindo. E muitas vezes a gente reflete as nossas agressões por conta de outras situações. Não tem nada a ver. Então, todo dia, tem uma história que é muito legal. Todo dia um rapaz comprava um jornal na mesma banca. E o jornaleiro era muito mal educado. Ele era rancoroso, era bravo. Pega aí o jornal logo. Ele não me incomoda. E o cara todo dia ia lá e pagava. E um dia ele foi com um amigo. E o amigo falou, mas pra que você compra aqui o jornal? O cara te agrede todo dia. Ele falou, mas por que eu não vou comprar? Por que eu vou deixar que a emoção dele interfira na minha emoção? Quem tá triste é ele, não sou eu. Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Porque eu sei que ele tá triste. Então, eu vou contribuir pra que ele tente ficar um pouco melhor. Não ir lá e fugir da situação, né? Eu sempre tento inverter isso. Por que aquela pessoa tá triste? Por que ela tá daquele jeito? Brigou com a namorada, perdeu um carente ontem. Não teve relações sexuais há muito tempo. Não tem namorada, não tem acesso a dinheiro ou a lazer. Tem muitos fatores envolvidos na nossa vida. Isso é puxado. Só que se você cobra do outro aquilo que você espera, sem se colocar no lugar dele, você vai sofrer. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque o outro não vai saber o que você tá pensando. Então, a melhor forma da gente tentar é entrar no lugar dele. e falar, olha, não vou falar nada. Tanta coisa por estar acontecendo pra ele chegar naquele ponto. E a gente faz muito isso com a família. Às vezes a gente briga na escola. Na escola vai, bom, outro exemplo. Tá no trabalho lá. O chefe te deu uma bronca. Você engoliu. Aí você ficou tão bravo com aquilo, que você chega em casa e dá um esporro no teu filho. Briga com o seu marido. Mas teu marido e teu filho não fizeram nada. Mas são as pessoas que te aguentam naquele momento. Que se permitem que você solte aquilo que você tava segurando. Mas eles não tem nada a ver com isso. E aí eles têm que ouvir aquela emoção, agressão. E se intoxicar. Pra que você se sinta um pouco melhor. Porque, na verdade, é um reflexo de uma outra coisa. Não tinha nada a ver com eles. Né? Exato. E isso acaba acontecendo. É igual xingar no trânsito. Até um tempo atrás eu tava nesse condicionamento de não posso xingar no trânsito. Preciso mudar isso. Porque é automático. O cara fazia uma besteira. Eu não acredito. E eu falei, não. Quem ouviu o xingamento primeiro? Sou eu. Não é o cara. 99% das vezes o cara nem sabia que eu xinguei ele. Mas eu ouvi. Quem tava sendo intoxicado com aquele palavrão. Com aquela palavra feia. Com aquela emoção. Eu. Então muda isso. Por que eu tenho que ficar sentindo aquilo? Porque eu escolhi. Eu escolhi xingar o outro e me agredir com aquilo. Né? Então, repensar isso também. Tá? Tá tudo certo aí? O pessoal tá acompanhando? Dúvidas? Certo. Tem algumas histórias aqui. Tem uma pergunta da Orly. Como se preparar pra isso? Como chegar a esse nível de consciência de si? E como trabalhar o meu eu? Tá. A gente vai falando disso também durante a conversa, tá? A gente vai falar das técnicas pra utilizar. E a gente vai falar como a gente age nesses níveis de consciência, tá? Então, acho que o que eu já vou começar a falar ajuda um pouquinho nisso. Tá. Então, normalmente... Só antes do Rodrigo continuar, compartilha a live, gente. Porque esse assunto é muito bacana. Pode ajudar muita gente, né, Rodrigo? É. E tenho certeza que tá todo mundo se identificando. Porque é uma coisa comum. Exato. Se você passar por isso, imagina teu marido, imagina tua sogra, imagina... Manda mensagem, manda, compartilha mesmo, que vai ser importante. Isso aí. Principalmente pra aquela pessoa que você sabe que se emociona muito fácil. Ou tá sempre brigando, tá sempre agredindo, manda pra ela. Né? Tô. Então, assim, como eu tinha dito dos níveis de consciência, o mental é eclipsado pelo emocional. Por isso que a gente não pensa quando a gente tá emocionalizado. Então, é como se fosse uma lua e o sol. Então, a mente some e fica só emoção. Então, é como o céu. Se você olhar o céu durante o dia, as estrelas estão lá. Mas você não consegue ver, porque a luz do sol não deixa você ver. Mas elas continuam lá. Elas não vão sumir do céu. Elas estão lá no mesmo lugar. E o emocional também não vai sumir. Olha, é o mental. Só que a emoção eclipsa. Ele tampa aquela mente. E por isso que a pessoa que tá de fora, olha pra você e fala... Calma, colega. Respira. Porque ele tá pensando mentalmente. E você tá a um nível abaixo, eclipsado pela emoção forte. Então, é legal você saber, assim, tô agindo nesse nível. A emoção tá eclipsando a minha razão. Não posso agir agora. E da mesma forma, o nosso físico eclipsa a nossa emoção. Você tá ali correndo, fazendo um cooper. Aí você encontra uma gatinha. Ou um gatinho. Aí você começa correndo do lado do outro. Você não vai querer paquerar e discutir ali o relacionamento de vocês ali agora. O emocional pode até ser sentido. Mas você vai marcar o quê? Um jantar após aquilo pra tentar administrar isso. Você não vai, no meio do cooper, ficar discutindo que horas vão sair. O que você gosta, o que você não gosta. É até ruim, né? Ficar falando e conversando e correndo. Mas por quê? Porque o teu físico tá atuando. Então, às vezes, a gente até tá num dia muito emocional. Vale a pena, sei lá, ir fazer uns exercícios do Meta Clara. Ou fazer uma corrida. Alguma coisa pra tentar se utilizar um pouco. Isso ajuda também, tá? Mexer com o físico é uma forma de ajustar, de eclipsar um pouco esse emocional. Não vai resolver, tá? Porque aí a situação depende da situação. A gente tem que resolver mesmo. Mas, por exemplo, faz isso. Tá sentindo muito? Vai lá e corre. Vai lá, para e respira. Então, da mesma forma, a nossa intuição, que é o estágio acima da mente, é eclipsado pela mente. Então, cada nível eclipsa o outro. Vai diferenciando, tá? E, claro, as mulheres são muito mais emocionais do que os homens. Muito mais. O que não quer dizer que os homens não sintam também o emocional. Em contrapartida, a mulher é muito mais intuicional que o homem. O homem é muito mais mental. Vê como são níveis que quase pulam pra cima. E o homem é um pouco menos o intuicional. Portanto, todo mundo tem história aí com a mãe, ou com alguma avó, com alguém, ou até com si próprio, de ter um lapso de intuição. Mulheres têm isso muito mais desenvolvido. A minha mãe é só eu pensar alguma coisa aqui, que eu tô com um problema, e ela me liga. O que você tá precisando? Eu falo, nada. Tá sim, eu tô sentindo. Ela não sabe por quê. Ela não tá pensando naquilo. É. Ela não pensou. O Rodrigo precisa. Ela sentiu que alguma coisa tava acontecendo. E ela ligou. Ou seja, é acima da mente. Você vê que ela não pensa naquilo. Claro, toda mãe é preocupada o tempo todo. Mas tem situações, você fala assim, como é que ela sabia daquilo? Não sabia. Porque não é mental. A gente não tem como explicar uma coisa que é acima da mente, né? É justamente a sutilização da mente que faz o intuicional agir. Que é como a gente falou, o negócio de conseguir um pouco mais de desenvolvimento interior, né? De autoconhecimento. Então, você iria conseguir administrar esses níveis e diminuir um pouco ainda a nossa mente. Então, uma forma boa de também estabilizar o emocional é meditar. Você ficar ali pensando na mesma coisa. Tem vários exercícios. A meditação é um pouco complexa, porque tem muito exercício e às vezes a pessoa se confunde um pouco. Então, meditar é não pensar. Não é pensar em alguma coisa. É parar de pensar. Então, existem ferramentas de treinamento que é Pensa numa coisa só, até não pensar mais nada. Ou, como é no budismo, senta e não pensa. Aí você pensa, não posso pensar, não posso pensar. Tá pensando. Então, é um treinamento. É um treinamento. Então, são formas de desenvolver um pouco mais esse intuicional. E a gente faz o que quando a gente tá emocionalizado? Fica martelando naquele problema. Naquela situação. Ah, porque ele só faz aquilo por mim. Vira a mantra. Vira a mantra. Repetição de uma coisa. E a gente não muda o foco. Então, vai correr. Vai estudar. Vai ler. Vai ver um filme. Vai fazer alguma coisa que tire a sua cabeça disso. E não fica. Ai, meu Deus. Ele não me larga nunca. Ele não me dá respostas. Porque muitas das emocionalidades criadas são invenções da nossa cabeça. Exatamente. Você não recebeu um WhatsApp e a pessoa ali não respondeu na hora. Aí tu fala, não acredito que ela não respondeu. Preciso dar resposta agora. Aí tu vai conversar com ela. Ela tava com o celular embaixo da axila. Pegando uma bolsa no carro. Carregando o filho com outra coisa. E o celular ligado. E aí ela visualizou. Mas ela não visualizou. Mas você pensou nisso? Não. Você queria a resposta. Dois do que eu tava fazendo. E às vezes gera ciúme. Às vezes gera briga. Às vezes gera coisas que nem existiam. E teu emocional afetado te estupidificou. E criou um universo de coisas que nem acontecem. E aí depois você fala, não. Não aconteceu nada. Nossa, como não aconteceu nada? Não. Mas você tinha um universo de dúvidas e medos. Inseguranças e questionamentos com aquela pessoa. E é muito bacana, né? Quando tu fala assim, ah, tá naquele problema. Mas é focado no problema. Quando você usa o movimento a teu favor. Vai sair fazer uma corrida, um exercício. Tu quebra o seu estado emocional. Consegue através da tua fisiologia. Do teu corpo. Mudar o teu estado emocional. E aí a gente não dissocia. Não fica dissociando. O corpo é uma coisa. A mente é outra. Os dois estão interligados. Exato. Você pode estar com uma mente preguiçosa. E refletir o seu corpo. Um corpo preguiçoso. Mas se você tá com a mente preguiçosa. E você conscientemente agita o seu corpo. Você tira a sua mente da ingressa também. É tudo um corpo. Tira. É isso que é. Essa é a diferença. As pessoas vivem muito físico. E já é um trabalho desafiador. Pra muita gente. E querem desenvolver meditação. Mas a gente esqueceu da emoção e da intuição antes. Exato. A gente quer pular a etapa. A gente quer fazer mindfulness. A gente quer fazer meditação. A gente quer evoluir. Mas sem lembrar que a gente tem emoção, mente. Que isso também faz parte da nossa evolução. Energia no corpo. Então quais são os exercícios de desenvolvimento energético hoje? Ah, eu tomo chá de camomila quando eu tô muito atiçado. E tomo café quando eu tô muito cansado. Isso não é energia, né? Isso é estimulante. Isso é outra coisa. Isso é externo. É externo. São artigos externos que acabam viciando. Então isso a gente vai falar também da alimentação um pouquinho. Ela interfere no nosso emocional. A gente tem que fazer preparações, tá? Mas tem que observar esses níveis de consciência. Por isso que a gente tá focando nisso. Porque a nossa... É isso que eu ia falar. Como é que a gente percebe esses níveis de consciência? Autoobservação. Autoconhecimento mesmo. É você se olhar. Tá nervoso? Para na frente do espelho e olha. Por que eu tô nervoso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu preciso sentir isso? É claro que mesmo pensando assim, você ainda vai sentir. É difícil resolver isso tão fácil. Ainda mais depende do nível de emocional. Perder um parente. Briga com o namorado. Tem muitas situações que deixam a gente muito emocionalizado. Diferente do que eu apresentar um TCC, que já é uma pressão. Mas é uma sofrência que você consegue administrar, né? A perda de alguém é uma coisa que a gente não tem poderes para resolver. É uma doença. Mas a emoção vai estar ali. Mas você pode tentar sublimá-la e tentar agir mentalmente ou intuicionalmente para que a situação resolva-se mais rápido. Tanto que agora a gente tem vários exemplos disso. Os próprios meninos lá que ficaram na caverna, eles só conseguiram ficar lá porque eles meditavam. Eles tinham um nível de consciência que eles administraram emocional para não entrar num nível de desespero emocional e não se matarem. Porque imagina, são muitos dias presos numa caverna sem a possibilidade de saber se você vai ser encontrado com pouco alimento e tiveram a calma de administrar isso. Graças à meditação, graças ao budismo que eles utilizavam ali. E outras situações. Agora a moça que caiu do cruzeiro também, caiu de 20 metros de altura, ficou banhando 10 horas. Ficou 10 horas no mar no escuro, meia-noite. Claro que tudo foi a favor dela. A temperatura d'água estava quente, não tinha clima ruim, mas ela fez a mesma coisa. Que louco, né? Imagina que coisa surreal. É muito surreal. Claro que ela tinha um treinamento de primeiro socorro, de aeromoça, então ela conseguiu o quê? Manter calma. E ela fez o quê? Vou ficar sofrendo aqui, gritando? Não, eu vou cantar. E ficou cantando. Ela ocupou a mente dela com uma ação, em vez de ficar focando na emoção. E aí conseguiu administrar 10 horas. Cantando. Mas ela podia ter ficado chorando, às 10 horas. Provavelmente ia se cansar, ia desacreditar da vida. Isso foi a coisa que ela mais falou. Em momento algum eu pensei que não ia ser encontrada. Eu só foquei em manter calma. E gastar o mínimo de energia. E deu tudo certo. Agora, é um treinamento, tá? Então tem que se observar todo dia. Tem que fazer essa autoanálise. Praticar técnicas de autoconhecimento é importante. E ver como é que o seu corpo reage a cada situação. Porque cada uma vai ser diferente da outra. Como eu falei. Uma assistente de trânsito é uma coisa. Um trabalho de faculdade é outra. Uma reunião de negócios. Uma competição. Uma meta de bater peso. Cada coisa gera uma emocionalidade. E aí como você vai interferir. Vai de cada pessoa também. E todos nós somos únicos nesse mundo. Não tem cópia. A gente tenta ser igual, mas a gente não é igual. A gente é único. Exclusivo. Então a gente tem que encontrar a nossa melhor fórmula. Então como eu disse. Essas ferramentas que eu estou utilizando. Eu sei que vai ajudar muita gente. Mas você vai encontrar uma ou outra que vai falar. Putz, isso é muito bom para mim. E vai utilizar. Tá? Então esses conceitos são advindos da psicologia. Inteligência emocional. de como administrar isso. E todos eles falam isso. Você tem que se observar. Tem que se conhecer. Tem que criar ferramentas. Para tentar mudar isso. Tá? Como é que estamos aí nas dúvidas? Tudo certo? Tem algumas aqui. Dúvidas não. O pessoal está compartilhando algumas experiências. Isso é bem legal. Eu sou a pessoa usar a música e a prática do exercício. Para relaxar e acalmar o tipo de estresse. Eu li. A Dani Loureiro colocou ontem. Depois que falei com o meu pai. que chorei muito. Fui assistir um filme de comédia para parar de sofrer. Ótimo. A Doralice. Não. Olha. A Doralice. A Doralice. Te pegar, hein? Verdade. Eu fico curiosa quando mando uma mensagem. A pessoa visualiza e não me responde. Me dá uma raivinha. E aí eu já falo até que eu vou excluir. Exatamente. Rodrigo, amigo. A Doralice está... Olha. Falei. E não é só com ela. É com todo mundo. Todo mundo tem essa ansiedade da resposta imediata. Agora a gente está num momento ainda político que é muito... Tem muito ódio envolvido. As pessoas estão se odiando por nada. E a gente... O candidato ali vai estar bem. Claro que a obrigação dele é nos ajudar. Mas eu não preciso ficar atacando os outros para mostrar que o meu candidato é melhor. Ou que o meu time de futebol é melhor. Eu acho cúmulo quando as pessoas brigam por futebol. Gente, é só um esporte. É só um prazer. É um lazer. Eu vou sair da minha casa para agredir um outro cara porque ele torce contra o meu time? E eu nem ganho nada com aquilo. Eu pago. Eu gasto ainda. Porque quem ganha é o jogador, é o patrocinador, é o time. Você só está ganhando a visualização. Então pelo menos ganha a emoção boa. Vai lá no estádio e se diverte. Comemora. Perdeu. Beleza. Vamos apoiar o time igual. Porque o time é importante dentro do meu padrão de lazer. E a gente faz essas coisinhas mesmo. Tem que sentir culpada não. Doralice faz parte. Faz parte. A Helena colocou aqui. Estou me vendo nas palavras dele. Uma explosão de sentimentos. A Aline colocou. A Elisa colocou ali. Verdade. Meu marido às vezes escuta o que não deveria. Mas depois fica tudo bem. É. É porque também, de certo modo, ele está com você. Ele é um parceiro. A gente tem nossos parceiros de vida. Então eles entendem também. Eu acho que a melhor forma de a gente conviver com alguém é saber os defeitos dela. Porque não é uma surpresa. Você já sabe como lidar com aquilo. Então você administra muito melhor as emoções. Então às vezes eu prefiro trabalhar com alguém que eu já conheço os defeitos. Do que pegar um que não tem defeitos. Porque eu acho que ele vai ter. Só que eu vou ter que aprender de novo como lidar com aquele defeito. Os relacionamentos afetivos são assim. A gente acaba lidando com as diferenças de cultura, de criação, de crenças. E aí você começa a saber lidar. Você fala assim. Poxa, ela está meio nervosinha. Por quê? Não sei. Mas depois a gente conversa. Aí você descobre que estava na TPM. Mas eu ia brigar naquele momento? Sabe? Não. Vamos ouvir primeiro o que está acontecendo. Vamos ver o prisma primeiro do que é. Para tentar ver se realmente eu preciso agir de alguma forma. Ou dar uma sugestão. Ou depois que acalmar tudo, a gente conversa. Mas está tudo bem? Por que você está tão brava? Você brigou comigo hoje? Eu nem fiz nada. E acontece. Acontece. E às vezes a coisa mais insignificante irrita de um jeito que a gente quer matar. A Dani colocou aqui também. Eu choro e não consigo falar o que eu sinto na hora. Ontem tive que falar com meu pai que não está bem de saúde. E não consegui falar. Só chorei no telefone. É. Que a gente acaba com medo também de se expor. A gente tem muito medo de expor dos sentimentos. Sentimento, como eu disse, faz parte. Mas a gente não quer mostrar fragilidade. A gente não quer mostrar preocupação. Então, assim, ele está doente. Você não quer deixar ele mais preocupado sabendo que você está preocupada. No fundo, ele sabe que você está muito preocupada. Ainda mais em questões de saúde. Que a gente não tem poderes para agir depois que já está doente, né? A gente pode tentar prevenir o máximo comendo bem. Fazendo exercícios. Se cuidando emocionalmente. Mentalmente. Mas depois que já veio, é só o médico e a sua mentalização de mudar isso, né? Então, a gente acaba excluindo. Parece que na nossa idade é errado sentir. Sabe? Quando você é criança, você, sei lá, está jogando futebol, vôlei, queimada. O cara jogou a bola no meio da sua cara. Aquilo doeu com uma dor da vida. Você nunca tinha sentido uma dor tão grande. Alguém pergunta, está doendo, Júlia? Você fala, não, não estou sentindo nada. E a lágrima escorrendo aqui, assim. Por quê? Está doendo muito. É óbvio que está doendo. Por que tem por favor? Não chora? Não chora. Igual isso. Não chora. Isso é. E a gente fica escondendo o que sente as coisas. A gente perde a sinceridade de comunicar um sentimento, um medo, uma insegurança. Eu vejo que muito na meu relacionamento, eu tenho um relacionamento já de 13 anos com a Anne Dupont, depois o pessoal vai conhecer, a Júlia conhece bem. E a gente aprendeu a lidar um com o outro, aprendeu a lidar com a emocionalidade, a se colocar no lugar do outro e de tentar não interferir muito na emocionalidade. Percebeu? Vai lá, respira, conversa, vê o que está acontecendo. Falar para o outro é importante. Olha, eu não gostei dessa situação. Não é brigar. Você está num restaurante, um cara abraçou a tua esposa, você chama ela e fala assim, amor, vamos embora, preciso conversar com você. Eu chamo num cantinho, olha, não gostei dessa situação. Vamos cuidar, acho que o cara está meio bêbado, não sei. E às vezes a gente nem pensa, a gente já quer agir. Uma agressão violenta não existe. Então, conversar é importante. O teu pai sabe que você está preocupado, é óbvio que ele sabe. Ele deve estar sentindo muito mais preocupado que você, porque o pai se sente muito mais preocupado. Ele não quer passar isso para ninguém, ele não quer deixar ninguém sofrendo. Ninguém quer, no caso. Mas é difícil. É difícil a gente se expressar. E muitas vezes acontece, as pessoas ficarem com dor de garganta quando reprimem muito essas falácias, né? Exato. Engole e aí se canaliza onde? Na garganta. Aí você fica com dor sem voz. Ainda bem, eu olho para a pessoa e falo, o que você não falou ontem? Garganta inflamada, tireoide. Não é sempre, né? Não vamos generalizar, mas acontece assim, tá? Acontece. E não deixa de ser um reflexo da sua emoção reprimida. Ele se manifestou numa doença. Pode responder em outras formas, tá? Pode chegar ao ponto de virar uma síndrome, um medo, uma insegurança. O próprio medo é uma criação emocional, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. A maioria das coisas que a gente tem medo não existem. E se existem, são criações da nossa mente. Quando a gente começa a entender isso, muitos dos medos, os pesadelos que a gente tem à noite somem. Você começa até a interagir no teu sonho. Eu tinha uns sonhos que sempre eram iguais. Eu não conseguia correr, eu não conseguia bater alguém. Eu sempre tinha um bicho grande. Quando eu percebi que era só criação da minha mente, do meu subconsciente, eu falei esse é um sonho, esse é meu corpo que tá criando. Tudo isso sumiu. Eu não tenho mais esses sonhos que eu tinha na infância, que todo mundo tem algum sonho me assustador. Por quê? Porque eu nutri aquilo. Eu sabia que eu tinha sonhado com aquilo. Então eu pensava, meu Deus, será que eu vou sonhar com aquilo de novo? Eu criei um medo que não existia a partir de uma repetição, né? De um padrão. Então entender que a gente vai ter medo, mas que é uma ilusão também, tá? Administrável, né? É administrável, tá? Não é pra sair também radicalizando por aí, tá? Sem medo, né? Ser prevenido é uma coisa, ter medo é outra. Exato. E aí, como é que funcionam as três formas de administrar as emoções que eu utilizo, tá? Alimentação, respiração e gatilhos mentais. São coisas que eu utilizo antes de uma apresentação, que eu utilizei antes de estar aqui hoje falando com vocês. Então, desde o dia que a Júlia me convidou, me reprogramando mentalmente, dando gatilhos pra minha mente de que seria um dia ótimo, que sairia tudo muito bem, que eu falaria tudo confortavelmente, que eu não se sentiria inseguro, que seria uma delícia, que tá sendo uma delícia, você não tinha dúvida disso, e não o contrário. E o que a gente faz em casa? Meu Deus, eu tenho que fazer trabalho, se der alguma coisa errada, e se não funcionar o computador, se a internet falhar, eu nem pensei nessa possibilidade de falhar alguma coisa, que não existe essa possibilidade. Tudo vai ser perfeito, tudo vai dar certo, tá? Então, o gatilho mental é assim, é você começar a criar comandos pra sua mente, pro seu subconsciente, daquilo que você quer resolver e conquistar. Então, você vai fazer uma apresentação de um trabalho de faculdade. Você tem que conversar uma consulta muito séria com o seu marido ou com a sua esposa. Você tem que fazer uma competição que você se preparou muito, mas você tá com medo? Porque você quer ir bem. Poxa, você vai perder toda a sua vida de dedicação. E eu vejo que nos nossos esportes, por exemplo, do Brasil, nas Olimpíadas, futebol, pecam muito nessa parte emocional. Exato. O futebol é clássico, né? Todo mundo sabe quantos jogadores ficam emocionalizados depois que tomam um gol. E falta um pouco dessa administração de reforço mental. O jogo vai ser perfeito, eu vou construir a visualização, vou fazer um gol tal hora, vou construir o que eu quero alimentar a minha mente. Então, a mente funciona como? Ou você alimenta, ou você envenena. É igual uma plantação. Ou você aduba, ou você envenena. Quando você quer colher bons frutos, você bota veneno na sua plantação? Você bota adubo, você vai lá e conversa com a plantinha, você manda coisas boas pra ela. E o que acontece? Ela cresce. Mas com a tua mente tu faz o contrário. Aí vai dar tudo errado. Ai, não vai dar certo. Ai, e se acontecer alguma coisa no caminho? A gente começa a criar um monte de medo, insegurança. E se der branco? Aí dá branco. Você nutriu tua mente com uma situação emocional. E ela surge na hora. Então, isso seriam os gatilhos mentais. É te dar o comando mesmo assim. Eu vou lá e vou dar um show. Não tem outra opção. Não existe outra coisa na minha mente que não seja ir lá e fazer o meu melhor. Até porque... A situação, né, Rodrigo? É muito forte. É, muito forte. Cada vez que você fizer vai ficando mais nítido. Mais poderoso. Né? Porque... O que que poderia ter errado aqui? Eu gaguejar? Eu esquecer uma palavra? Isso é um erro? Isso é um problema? É, não é, né? Não é. Mas a gente acha que é. A gente sofre por isso. Meu Deus. Eu não falei certo. Sabe? Ai, meu gato passou aqui na live. Será que a Júlia vai me matar? Tem um gato aqui. Eu achei que ela ia passar, mas ela tá dormindo aqui do lado. Quando a gente tava conversando antes, ela passeou aqui, a gatinha. Então, é importante você criar gatilhos mentais. De acordo com a situação que você vai vivenciar. Então, como eu disse, meu TCC de faculdade foi muito chocante. Porque eu não esperava a resposta daquela dos meus professores. De que o meu emocional foi muito bom. E não que o meu trabalho tava muito bom. Eles puxaram pra um lado que eu não estava esperando. E eles ainda falaram. Esse método que você faz é muito bom. Porque todo mundo que vem aqui, a gente dá trabalho todo semestre. E tu foi a pessoa que menos fez mimimi pra começar o trabalho. Porque, claro, eu cheguei em casa, eu pratiquei respiratórios por horas. Eu alimentei corretamente pra não gerar mais emoção, mais adrenalina, mais nervosismo. E eu fiquei reforçando a minha mente que tudo ia dar muito certo. Que seria perfeito. Que não teria outra opção. Eu vou lá e vou dar um show. E não tem outra opção. É isso que vai acontecer. E vai e faz. A gente tem que aceitar também que pode errar. Não tenha medo do erro. É melhor você ir lá e tentar do que ficar em casa achando que tu vai fazer. Vai lá e faz. Vai ser gostoso. Vai ser divertido. Dá medo? Dá. Mas sai da zona de conforto. Isso vai evoluir muito. Tá? Sai da zona de conforto. Crie desafios pra você. Não fique esperando os desafios acontecerem. Tá? E nas coreografias, como eu falei, eu demonstro. Depois vocês podem procurar no YouTube pelo meu nome, Rodrigo Vivas. ou olhar algumas coisas no meu Instagram. Gente, vocês vão ficar impressionados com o que o Rodrigo faz. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É, sei. Eu deixei esse cartão dele aqui pra vocês na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá e seguem o Rodrigo. Vocês vão ficar de cara. E quero ver todo mundo fazendo os desafios que ele propõe semanalmente. Tanto que eu comecei a criar desafios semanalmente no meu Instagram. Com as técnicas corporais, claro. Que exigem um pouquinho do emocional. E desafios que mexem com o seu emocional também. Porque são tinhosos, são desafiadores, são difíceis. Às vezes eu faço tão fácil. Você fala, meu Deus, mas ele sorria ainda. Eu treinei pra aquilo. Eu treinei, inclusive, a minha expressão emocional pra que ela saia bem. Ó, gente. O Alia até colocou pra vocês ali nos comentários. Direto o Instagram do Rodrigo. Aí vocês conseguem acompanhar. O link tá ali. Isso. E aí, como eu tenho que fazer essas demonstrações regularmente. É uma parte do trabalho do instrutor do Método de Rose. E aí, claro. Tem pessoas que gostam de se expor. Que tem uma capacidade melhor de desenvolvimento. Com as técnicas corporais. E querem demonstrar publicamente. Então, a gente tem níveis de curso. Que é um curso específico pra poder apresentar em público. E aí eu comecei a gostar muito desse negócio. Eu entrei porque eu vi aqueles vídeos. Eu falei, esse cara faz aquilo. Tanto controle com tanta facilidade. Porque até então. 16 anos atrás não tinha YouTube. Não tinha essas coisas. Máximo ali começou um Orkut da vida. Então, era muito pouco acesso à informação. De que era possível. A gente só via uma coisa mais circense. E que é muito além daquilo, né? Muito mais chocante ainda. E aí comecei a buscar isso. E claro que eu sofria sempre. Sempre. Medo, nervosismo, insegurança. E aí eu descobri que o café que eu tomei me atrapalhou. Que eu não mentalizei correto. E aí comecei a criar ferramentas. Pra conduzir a isso. Então, todo ano eu faço uma apresentação. Pra me avaliar. Pra manter se apresentando publicamente. Que é uma banca avaliadora. Não só for em três pessoas te olhando. E te anotando coisas que você tá fazendo. Então, claro que você vai ficar tenso. E ainda tem as apresentações públicas. Que são festivais, eventos e cursos. E várias coisas que a gente demonstra. Cada uma delas eu gero essa emocionalidade. Então, todas elas eu faço tudo isso que eu tô falando pra vocês. Primeiro, o gatilho mental. Alimentação. Já que eu falei um pouquinho da alimentação. A gente tem uma tendência a comer o que o senhor nos oferece. A gente não tem muito filtro do que é comida e o que é produto no mercado, por exemplo. Tem muita coisa ali que vende como comida que não é comida. É produto. É feito pra vender e é uma empresa lucrar. Saúde que é bom. Nécas. Mas você come que é gostoso. Faz bem pra teu paladar. O próprio açúcar. O açúcar é uma delícia. É pra boca. Só. O resto não faz bem pra nada. Mas é muito gostoso. Então, eu comecei a ver coisas que estimulam demais o meu corpo. Me aceleram. Metabolismo. Ritmo. Inclusive, começou a mudar muito a situação de sono. Então, estimulantes normalmente são prejudiciais nesse momento. Cafeína, taurina, taurina, cocaína, cocaína, guaraína. Todas as inas são estimulantes que geram uma emocionalidade não muito boa. Você já tá nervoso. Você se treme todo de nervoso. Aí você toma um café. O café faz o quê? Ativa. Toma um energético. Você fica... O coração acelera. Você tá mais ativo ainda. Agora eu tô mais nervoso. E não é um nervoso positivo. Os termos hoje em dia, artificiais também, né? Nossa, tem uma pessoa muito... E aí eu vejo que é muito comum as pessoas se entupirem de cafeína e ir pra apresentar um trabalho. Ou se entupirem de chimarrão, que é o mate também, é uma cafeína. Ou chamate, que seja. Tanto que é muito comum. Um aluno personal vem pra mim e fala Ah, não tô conseguindo dormir. Aí eu falo assim, quantos cafés você toma? Ah, não tomo café. Tá, mas você toma algum estimulante? Ah, eu tomo um mate. Todo dia. Quantos? Ah, uns três litros. Começa a parar de tomar antes das seis. A pessoa já volta com outra cara. Ou então, provavelmente, quem são... Pessoas com um pouco de experiência com síndrome do pânico ou com excesso de emocionalidade, no caso de ansiedade, principalmente. Todo mundo aí que vai falar que é ansioso agora. Aí a pessoa também fica ali mal, não dorme, tem coceira, às vezes até escamação na pele. Tinha ansiedade. E aí ela toma café. Toma energético. Almoçou açaí naquele dia? Então, é o que eu faço? Eu faço uma depuração desses tipos de alimentos, dessas substâncias. O álcool também interfere. A lactose. Alimentos com carne são muito pesados. Então, eu sugiro que diminua naquele momento. Então, são adaptações para determinadas situações. Tá? Eu tomo café. Então, hoje, como eu tinha uma apresentação, eu tomei uma xícara de café de manhã cedo. E eu sabia que eu ia ter que falar. Então, eu não queria ficar muito rápido, muito acelerado, muito nervoso e tal. Então, se você não consegue ficar sem a cafeína, toma um descafeinado naquele dia. E, às vezes, você vai se surpreender que você está dependente da cafeína e nem sabe. Quando você começa a ficar com dor de cabeça, começa a sentir fraco, sono, aí você fala, meu Deus, eu estou dependendo desse negócio. Preciso mudar isso, porque é igual o vício em droga. Nada em excesso faz bem. Alimentos pesados. Como você vai comer um churrasco antes de apresentar o trabalho. Você vai apresentar com sono, preguiça, com cansaço. Ele vai influenciar diretamente o seu corpo. Então, tente administrar isso. É como um atleta olímpico. Você acha que o Michael Phelps, o nadador, come uma feijoada antes de nadar aos 50 metros? Óbvio que não. Ele tem uma nutricionista que dá uma alimentação específica para que ele tenha o melhor desempenho nadando. Seja esse desempenho físico, emocional ou mental. E o cara é um ícone. Ele nunca, ninguém no mundo, ganhou tanta medalha olímpica quanto ele. Ele realmente é um fenômeno. Mas se você olhar a história dele, ele faz tudo o que precisa para chegar lá. Tudo. Cada detalhe. Ele não vai fugir. Então, ele se adaptou naquele período pré-competição. Depois que acabou a competição, quem ele foi? O primeiro lugar que ele foi, foi meter o pé na jaca, provavelmente. Comeu pizza, comeu um monte de besteira, de chocolate e tal. Legal, a gente até brinca quando o grupo de demonstradores se encontra. Cada um traz uma barra de chocolate, a gente come depois. Por quê? Porque a gente restringe isso. Não é uma sofrência, é uma adaptação para o meu melhor desempenho naquela ação. Então, quando eu vou fazer uma apresentação, vou fazer uns respiratórios antes, vou fazer uns gatilhos mentais e vou cuidar da minha alimentação uma semana antes. Não é um no dia só. Não adianta. Eu comi ontem, mas a cafeína ainda está no teu sangue. A taurina, a guaraina, né? Estou só focando no café, que é o mais comum na nossa cultura, né? Então, começa a observar que tipo de alimentos em cada situação te interferem, tá? Dentro dessas coisas. Então, os alimentos de grande demanda física, como eu disse, a feijoada, é o melhor alimento para comer antes de uma competição. O atleta nunca vai fazer isso. E se ele fizer, ele vai decair. E eu participei agora do Campeonato Mundial de Surfing em Saquarema. A gente deu umas aulas lá no evento. E eu acompanhei alguns atletas, a alimentação deles. A gente almoçava num restaurante, self-service. E eu encontrava os atletas lá e eu me chocava aquilo. Eu falei assim, mas peraí, o cara vai competir agora? Ele está comendo esse pratão? E o cara teve uma intoxicação alimentar. E foi mal na competição. Aquele cara que eu vi sentado do meu lado comendo. Ele ficou mal, não passou bem. Teve problema de saúde naquele dia, estava vomitando. E eu associo uma intoxicação alimentar, pode ser uma virose. Mas será que se ele tivesse uma nutricionista em casa, fazendo uma alimentação certa, ou um profissional para aquilo, que desse o melhor desempenho para ele, com uma alimentação bem regulada, bem higienizada, no local apropriado, ele teria tido aquele problema que impediu ele de competir melhor? E é aí que a gente pega a diferença dos campeões e de quem vai ser um bom atleta. O campeão faz tudo para chegar lá. Cada ação. Se precisar não comer, ele não vai comer. É difícil. Porque comida é tenso para todo mundo, né? Todo mundo gosta de comer. Ainda mais aqui, né? Você está falando com pessoas que buscam muito essa questão do emagrecimento, de ter um estilo de vida mais saudável. E é um conflito diário. Por quê? Porque, vamos pensar assim, se a gente faz em média de quatro refeições no dia, são no mínimo quatro escolhas que você tem que fazer. E ou você vai fazer uma escolha favorável ao objetivo que você quer, ou você vai fazer uma escolha contra ele. Não tem meio termo, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Então a gente tem... Até te comentei agora há pouco, eu tenho um amigo, o Danilo... Agora está o Instagram dele, Danilo Pokermind. Porque ele foca muito com atletas de pôquer do trabalho dele. Tanto que ele está agora em Barcelona, num EPT, num evento lá em Barcelona, e ele faz a comida dos atletas, dos jogadores de pôquer. Então os caras levam ele, ele vai junto, e ele vai preparando a alimentação deles. Então não é o cara que tem que ficar pensando o que ele vai comer. Ele chega lá e a comida já está ali. Para que ele tenha o melhor desempenho. Então você como atleta tem que pensar o quê? Na competição, gatilhos mentais. E não, o que eu vou almoçar hoje? Ah, vou fazer um macarrão ali rapidinho, que eu estou com pressa. Aí come qualquer coisa. Então é importante você pensar nisso. Isso são coisas mais focadas em objetivos específicos. Competição, reunião, casamento, nervoso do casamento, formatura. Todo mundo fica meio emocionalizado nessas horas. Administra um pouco isso. Então restringir previamente alguns alimentos e observar qual você sente mais a reação. Então para mim, por exemplo, a cafeína foi um choque. Um choque. Eu tomava sete xícaras de café por dia. Sete xícaras pela metade. Então é muita cafeína. E aí eu precisei parar uma semana para ter o melhor desempenho em uma apresentação. Eu sofri tanto aquela semana. Fui tão horrível. E aí eu falei, às vezes eu tomava, às vezes eu sentia o cheiro do café para não sofrer. É que é uma intoxicação mesmo, né? Era bem a abstinência mesmo. Aí eu falei, opa? Como assim? Eu estou dependendo desse troço? Mas ele é tão saudável. Todo mundo toma. Parece na propaganda, né? Faz parte da cultura do brasileiro. Aí comecei a restringir. Hoje eu tomo muito mais café descafeinado do que cafeinado. Até porque eu já sou muito ativo. Então eu não preciso me estimular mais. Mas claro, se eu estiver num período do dia que eu estou meio sonolento, precisando me ativar, não vai emocionalizar, não preciso usar meu emocional agora. Tomo sim, tá? Não tem problema. Não é para não tomar. É só administrar as doses e ver como é que você está vivendo com aquilo. Inclusive os doces, etc, também. Que são uma válvula de escape quando o emocional está pegando. Eu acho muito interessante quando a gente fala de consciência, as pessoas falam assim, ai, Júlia, mas o que eu como para emagrecer? Ou que nem eu compartilho muitos sucos que eu faço de vegetais. Digo assim, você prestar atenção como o teu corpo reage a determinado alimento, né, Rodrigo? Porque assim, às vezes para mim vai fazer muito bem, mas para outra pessoa não vai cair tão bem. Então é você parar para se observar. Eu acho interessante, assim, ó. Eu sofri muito há anos atrás com refluxo esofágico. E tem pessoas que acostumam com refluxo esofágico e acham que isso é natural. Aquela acidez do estômago, gente, aquela azia. Você se acostuma. Então começa a perceber, poxa, se eu estou sentindo azia, se eu estou com esse sintoma... Gente, é o corpo sinal, gente, que não está indo bem, que isso não te faz bem. Ai, eu estou com dor nas costas, meu, eu tenho muita dor, eu tenho muita dor, eu vou lá e tomo remédio para dor. Gente, é o teu corpo sinalizando. Vai alongar, vai fazer alguma coisa, né? Então, todo sintoma que apresenta no nosso corpo é um sinal, né? É um aviso de que alguma coisa está errada. Exato. Eu até falo isso nas aulas, né? Ouve o teu corpo, ele te diz tudo o que você precisa saber. Só que você está preocupado com a televisão, com a política, esquece de olhar para a pessoa que é mais importante nesse momento. A que está sentindo o refluxo, eu também sofria com isso, tá? E eu descobri que o meu caso era o açúcar. Olha! Eu comia muito açúcar, tinha azia regularmente, gastrite, e eu tentava várias coisas. Aí eu parei de comer açúcar porque eu queria melhorar meu físico. Parei um mês. zerou aquilo. E eu falei, opa, descobri a causa. E eu já tinha tentado várias coisas. Nunca mais. Agora, claro, se eu meter o pé na jaca numa festa, eu vou saber quais são as causas, né? Mas eu sei as consequências. Isso, exatamente. Aí vale a pena, às vezes, tomar um remedinho porque eu sei que eu outro comer é um negócio e vou me meter o pé na jaca, né? Mas é aquela coisa errada, né? Ai, toma estomazil. Coma à vontade e toma estomazil. Oi? Exato! É? Como assim? Não faz isso. É porque a propaganda vem disso, né? Você pode continuar se intoxicando, se agredindo, e tem um remédio ali que ofusca aquilo. Dor de cabeça é normal. Toma Doril aí. Não tem essas propagandas, né? A dor sumiu. É bem isso. Não é merchan, tá, gente? Não é merchan. Pelo amor de Deus, é. Toma um chazinho e vai descansar que é melhor. É, respira, né, Rodrigo? Rodrigo ainda não tem falta da respiração. Por isso que a gente tem que se observar, porque às vezes a gente tem que ver o que está causando aquela dor de cabeça. Às vezes é só uma falta de alongamento. Eu tinha uma amiga que ela tinha dor na panturrilha. A panturrilha dava dor de cabeça nela. E numa massagista ela descobriu que era a tensão na panturrilha que gerava dor de cabeça. Olha que interessante. E não era uma coisa externa. Era a própria tensão que ela gerava na área específica. Pronto. Ela absorveu a causa. É bem o que você falou. Por que eu estou sentindo isso? Vou mudar. É. E o terceiro, e eu acho que é o mais importante, respirar. E olha essa galera. Escuta eu falando dessa respiração, Rodrigo. Então pode ir. Pode falar. Porque eu também pego pesado na respiração. Respirar é viver. Você não faz nada sem respirar. Aliás, de tudo que a gente falou, a coisa que mais importa nesse momento é a tua respiração. Quanto tempo você fica sem respirar? Nem um segundo do dia. Mas você pensa mais em comer e tomar água do que respirar. Os três são alimentos necessários. Mas você não para para respirar. Não precisa. É automático. Entra e sai. Por que eu vou perder tempo com isso? Por quê? Porque será que você está respirando certo? Será que você está usando bem a sua capacidade de pulmonar? Você está usando as narinas como um filtro de ar? Ou você está usando a sua boca? A boca não é filtro. A narina tem essa função de filtro. Os seus pulmões estão sendo trabalhados para que você tenha uma melhor oxigenação cerebral? Oxigenação sanguínea? Aí quer ter problema circulatório. Mas será que é problema circulatório ou só não está respirando? Eu digo brincando. Porque várias pessoas que fizeram aula comigo tinham, às vezes, uma labirintitizinha. E começou a respirar. Passou. Não é um remédio. E eu falo assim, mas precisava do remédio? Ela, não. Eu só respirei e passou. Eu falei, pois é. E você está tomando remédio há quanto tempo? Há cinco anos. Não era labirinto. Era falta de oxigenação. Que pega o mesmo ponto. Então parece que é uma coisa referente a outra. O médico não está errado. Ele viu o sintoma. Bom, o sintoma é tontura. Labirinto. Toma o labirinto. Passou. Claro. É para passar a tontura. Está tonto? Mas é respirando. A pessoa administrou. E ela não precisava tomar aquele artifício externo. Aquela droga. Remédio é droga. Não esqueça disso. É um artifício importante. Mas é uma droga. Então como eu falei lá das intoxicações para o alimento. A droga é uma intoxicação. Então o excesso de remédio é intoxicante. Então é importante saber como respirar. Eles têm vários exercícios de respiração. A gente usa uma cultura antiga da Índia. E tem técnicas realmente respiratórias milenares. Com mais de 5 mil anos. E tem muitos exercícios. Mas muitos. A gente vai fazer um. Não dá para fazer todo. A gente é o único animal capaz de alterar o estado de consciência respirando. Por isso que eu disse lá no começo. Quando você está nervoso. A pessoa fala para você. Calma. Respira. Respira. Não pira. A gente sabe disso. Todo mundo te fala isso. Você nasceu. Há gerações, gerações, gerações. Por que a gente não usa? Até respiro fundo, né? Júlia. Prestei atenção. Porque é bem isso. Todo mundo parou agora e prestei atenção na respiração diferente. E é um combustível que você não ficaria um minuto sem. Tá. Então a gente tem que exercitar esses pulmões. É legal ter um profissional que te oriente a isso. Ou um fonoaudiólogo. Ou um instrutor. De uma metodologia que tenha desenvolvimento respiratório. Dentro do método a gente tem esse trabalho. A apneia. Ou o próprio fono. E o fono normalmente vai corrigir alguma coisa que esteja errada. E a forma de respirar e tudo. Então a primeira coisa. Tentar dominar a sua emocional parando e respirando. Tá. Prioritariamente respira pelo nariz. Tanto encher quanto esvaziar. Essa coisa eu digo. Não tem muito embasamento teórico, tá? A fonoaudiologia ensina a respirar pelo nariz. Isso as duas formas. Entrar isso aí. É um treino. Se você não conseguir, não tem problema usar a boca, tá? É um artifício. A gente vai treinar para que você se reeduque nesse meio de respiração. Então um dos exercícios. Que esse é bem simples. A gente nem vai fazer. Eu só vou falar. Quando você está muito estressado. Muito nervoso. Precisa administrar o teu emocional. Inspira rápido. E solta bem devagar. Pode até fazer um pouquinho. Quem quiser. Já estamos aí. Então inspira em uma velocidade normal. E solta controlando a exalação. Se você tiver com o ritmo cardíaco muito acelerado. Um exercício que você estiver fazendo da Júlia aí. Tenta observar. Quando você para ali um intervalinho de 10 segundos. Ou seja, para e faz esse respiratório. Inspira rápido. E solta devagar. Você vai observar teu coração. Ele desacelera muito rápido. Você está administrando teu emocional. Teu corpo está conduzindo-se a um nível de consciência mais tranquilo. Mais sereno. Por quê? Porque você estava estricnado. Treinar a exalação lenta. Para que seja cada vez mais fácil. Hoje eu consigo em dois ciclos respiratórios. Praticamente normalizar minha respiração ofegante. Posso ter corrido. Cheguei ofegante. Chega um ponto da corrida que a boca acaba sendo um artifício. Treino a respiração nasal quase o tempo todo. Uma corrida. Mas chega ofegante. É difícil manter o tempo todo sem desregular. É possível. Mas é treino. E aí em dois ciclos eu consigo hoje conversar com vocês da mesma coisa que eu estou conversando agora. E eu treinei isso porque uma vez eu estava fazendo uma demonstração para a RBS. Que é a rede Globo local aqui. E eu fiz a demonstração enquanto ele entrevistava um outro rapaz. Aí de repente o cara olha para mim. E eu ali fazendo um monte de coisa. E boto o microfone na minha boca. E aí Rodrigo? O que você sente falando isso? Então. Eu estou... É igual paratona. Chega uma... Como é que é? Sei lá. Atenção Silvestre. O cara termina a prova. O cara chega com o microfone. O cara correu 40 quilômetros, cara. Será que ele vai conseguir falar agora? Dá um tempo. Então. Se treinar ele vai conseguir administrar aquilo. Não precisa. Eu fiz por um capricho até. Eu consegui ali falar normalmente com o entrevistador. Nunca mais aconteceu. Mas hoje eu estaria preparado para respondê-lo sem ofegância. Mas eu uso muito isso nas aulas. De para agora. Acelerou muito o ritmo cardíaco? Observa por que acelerou. Diminui esse ritmo. Tá? Então inspirar devagar. Inspirar rápido. Soltar devagar. Inspirar rápido. Soltar devagar. É um respiratório aquietante. O outro. Que é o que a gente vai fazer durante dois minutos. Vou até cronometrar. Alguns vão achar muito fáceis. Outros vão achar muito desafiador. Tem todo mundo fazendo o que está assistindo. Né Rodrigo? Tem todo mundo fazer. Estou fazendo isso para vocês. A gente já sabe. Então a gente quer fazer com que vocês aprendam. Então consiste em que? A gente vai fazer um respiratório muito fácil. Você vai levar cinco segundos para encher os pulmões. Só que você enche tudo. Desde o abdômen até o peito. Tenta primeiro fazer isso. Encher o abdômen. Encher as costelas. Encher o peito. E aí solta o ar pelo nariz. Peito. Costelas. O abdômen. Então só para ilustrar. A gente dividiu o pulmão em três partes. Abdômen. Costelas e peito. Tenta encher os três. Mesmo que não nessa ordem. A gente divide as fases em quatro. Inspirar. Segurar com ar. Exalar. Segurar sem ar. O que a gente vai fazer vai ser encher. Segurar e soltar. Com ritmo. E é um ritmo muito fácil. Porque o que eu quero é que você consiga fazer muitos exercícios sem pausa. Não é só fazer o exercício respiratório. É conseguir fazer um. Não. Eu quero que você faça de forma ininterrupta. Até o nome desse respiratório é samavriti. Sama é continuidade. Porque ele é fácil para que você continue fazendo. Então em alunos individuais que tem esse foco de administração emocional. Eles tem que fazer isso diariamente. De cinco a dez minutos. E faz um resultado incrível para o dia da pessoa. Tá? Então vamos começar. Vai ser dois minutos. Porque tem muita gente que nunca fez. Você vai inspirar em cinco segundos na sua contagem mental. Vai segurar o ar. Cinco. E soltar o ar em cinco. Tá? Eu vou começar aqui. Eu vou falando durante. Então começa. Inspira em cinco. Conta mentalmente. Eu não ouvi, Júlia. Repete. Eu vou aproveitar também. Claro, claro. Durante dois minutos você vai inspirar em cinco. Segurar cinco. Soltar em cinco. E não vai criar intervalos. Então quando acabou o primeiro ciclo. Eu tenho que começar o segundo. Acabou o segundo. Tem que começar o terceiro. Ah, mas eu não consegui. Não tem problema. A gente está aqui treinando. Lembre disso. Mas você tem uma meta hoje. Dois minutos. Com mínimo de intervalos. Enche em cinco. Segura cinco. Solta em cinco. Depois de novo. Enche em cinco. Segura cinco. Solta em cinco. O que normalmente dificulta esse respiratório. É ser fácil demais. Todo mundo consegue. Mas o quanto a sua mente vai deixar você fazer? O seu emocional. A sua ansiedade. De conseguir encher mais os pulmões. De botar mais ar. Ou de ficar mais tempo com ar. Cada um tem um ritmo respiratório. Tem uma capacidade. A gente está aqui treinando. Já foi metade do tempo. Inspira em cinco. Segura cinco. Esvazia em cinco. E assim sucessivamente. Você vai potencializando a administração das emoções. Existem muitos exercícios respiratórios. Como eu disse no início. Eu vou ensinar só esse. O anterior. Que foi a questão de inspirar rápido. E soltar devagar. Opa. Caiu. Gente. Segura um pouquinho. Que o Rodrigo caiu. Voltou. Estou aqui. Estou aqui. Para mim não caiu. Não caiu. Eu vi. Só sumiu a tua teoria. É. É para ver se o pessoal está esperto com a emoção. Faz só mais um último. Que já deu dois minutos. Enche em cinco. Segura cinco. Solta em cinco. Agora comentem aí. O que vocês acharam. Foi muito desesperador. A gente é muito. É fácil. Estou viciada nisso. Estou viciada. Eu sei como é. Eu também estou nessa. Então recentemente. Eu fiz um curso. Com um professor de São Paulo. Milton Marino. E ele falou que. Estava muito nervoso antes. E que ele. Perguntou para a esposa dele. O que eu fiz antes. Aí ele falou o nome de um outro respiratório. Nadishodhana. Aí todo mundo. Eu sei qual é. Mas claro que todo mundo ficou impressionado. Só pelo nome né. Mas quanto tempo. Ele falou. Ela falou. 45 minutos. Ele ficou 45 minutos. Fazendo um exercício respiratório. Sem intervalo. Para chegar com mais clareza. Na apresentação dele ali. E faz toda a diferença. Que você vai. Sutilizar o seu mental. Que estava tentando. Te boicotar lá. Com o veneno. Lembra? Do adubo e do veneno. Então você não vai ficar pensando. Besteira. Quando você está enchendo em 5. Segurando 5. Soltando em 5. Quantas coisas você pensou? Você pensou se você parou. Quando você teve intervalo. Você teve que. Continuar fazendo. Você não tinha tempo de pensar. Eu estou emocionado. Mas eu não estou pensando em emoção. Estou trabalhando para o meu corpo se desenvolver. E não ficar martelando no veneno. E sim. Eclipsando a emoção com a mente. Um exercício simples. Para algumas pessoas. É uma gestão de ansiedade. Ela é bem forte. Porque é muito fácil. E a pessoa que é muito ativa. Fica. Meu Deus. Eu não aguento mais. Eu já tive aluna que chorou. Só para fazer esse exercício. Porque ela falou. Eu consigo mais. Eu falei. Mas é para fazer 5. Eu sei. Isso é fácil demais. Mas a pessoa se desesperou. Porque a nível de ansiedade. Estava muito alto. Só tinha que administrar isso. E conseguir exercitar. Hoje ela faz 5 minutos sem parar. Não chora. Tem facilidade absurda. Mas tem que exercitar. Regularmente. Principalmente. Se tiver alguma situação. Antes. Falei. Vai ter um trabalho. Faculdade. Para apresentar. Faz o exercício ali. 10 minutos antes. Antes de sair de casa. Mas utiliza esse mental. Tá. Como é que o pessoal está respondendo aí? Vamos lá. Rosilene. Difícil. Mas vou tentar. A Elisa. Tchau. Aqui. A Danúbia colocou. Fiquei leve. Amei. A Elisa colocou. Nossa. Deixei o corpo mais leve. A Orly colocou assim. O meu coração. Está muito acelerado. A minha pressão alta. Senti uma sensação. Um pouco incômoda. No cérebro. Não sei explicar. Uma certa leveza. A Roberta colocou aqui. Muito bom. Já estou fazendo na meditação. Mas é desafiador. A Ana Rodrigues. Não dá para pensar. A Rosana colocou aqui. Sou bem ansiosa. Mas fiz tranquilamente. A Simone. Falou que para ela foi tranquilo. A Joyce. Estou costurando. E parei um pouquinho para fazer também. Fez o exercício. A Nilva. A Nilva colocou que é difícil. Mas é bom. A Deia colocou. A minha ansiedade precisa desse método. A Danubia colocou muito bom. A Rosana colocou que fez e foi tranquilo. A Ana muito bom. A Nilva colocou difícil. Daniela colocou muito bom. A galera fez junto com a gente. E você vê como as reações são adversas. Cada um tem uma sensação. E teve gente que sentiu uma pressão no cérebro. Claro. Ela nunca oxigenou tanto. Ela nunca parou às vezes para observar isso. Então ela nunca botou esse tipo de trabalho no corpo. E essa sensação de leveza que o pessoal sente. É a sutilização do corpo mental. A gente diminuiu a quantidade de ondas mentais. Então dá aquela sensação quando a gente acorda de manhã. A gente está meio assim. Ah. Como foi bom. Como é sereno. Lento. E a tua mente ainda está acordando. Então ela não está no 220. Então a gente faz o que? Reduzir as ondas mentais. Essas são ferramentas que a gente usa para potencializar o estado meditativo. Cada um dos exercícios que a gente faz no método. Chega a potencializar o estado meditativo. Favorecer isso. E as ondas mentais ativas demais. Interferem. Lembra que eu disse que meditar é não pensar? O respiratório também tem essa função. A gente dá uma sutilizada no seu mental e no seu emocional. E que vai potencializar você agora conseguir se concentrar. Agora a tua mente está muito mais limpa. Então ela vai focar muito mais em uma coisa do que antes. Nós temos uma herança genética também de primatas. Quando eu falo do meu gatinho aqui ou de um leão na selva. O leão não. A leoa. Porque o leão é matriarcal. Ela que toma conta da família. E você já viu um animal desse? Um felino? Atrás de uma presa? Você pode fazer o que você quiser com ele. O meu gato, se eu botar a mão no rosto dele. Tinha uma mosquinha aqui. A mão no rosto ele retira a cabeça. Mas ele não tira o foco daquela mosquinha. E nós não temos esse tipo de herança genética. Nós somos descendentes de primatas. Você já viu algum macaco concentrado? É difícil, né? A gente sempre imagina o macaco brincando, pulando, fazendo peripécias. E nunca como um animal felino ali focado. O que não é desculpa para a gente não treinar. Pelo contrário. É uma ferramenta de perceber. Opa. Eu não posso deixar meu nível animal interferir mais do que meu nível ominal. Então, é importante a gente ter esse nível de conhecimento também. Que a gente vai ter níveis de dispersão de consciência. É desafiador. E é treino. Agora falaram. A gente precisa de um método para acompanhar e seguir mesmo. E foi bom, né? Acho que deu para contribuir bastante. Muito legal. Nossa, Rodrigo. Aqui, pessoal. Amei. Fiquei viajando aqui. Quase dormi. A Leila colocou. Calmaria total. A Rosana colocou que adorou as informações. A Dani colocou. Inclusive, achei bem bacana aqui o comentário dela. Que quando ela tem começo de crise de asma. Ela para e começa a fazer exercício de respiração. E aí a asma passa e vai embora. Exatamente. É igual com a síndrome do pânico. Ou com a astrofobia. Normalmente são fobias que a gente cria. Né? Dependendo de situações. Ah, quando você era criança, você dormia num beliche. Aí você ficou com medo de ficar apertada num buraquinho. Tem muitas coisas que podem gerar. E eu tive muito aluno que tinha alguns síndromes. E a pessoa só parava no mesmo shopping ali. Deu crise. Parou. Começou a respirar. Fechou os olhinhos. E administrou aquilo. Sem medicação. Sem nada. Só com a ação de exercitar a respiração. Né? Então, é uma questão de treino. É uma questão de treino mesmo. A gente tem que ir se desenvolvendo aos pouquinhos. E não tem erro. Tá? Não tem. Sentir. A gente vai sentir. Não tô dizendo pra ninguém não ficar frio e calculista. Não é. Eu não sinto emoções. Sente. Vai sentir. É só como a gente consegue administrar isso. pra que tenha um melhor rendimento no que você tá conseguindo fazer. Seja na cozinha. Seja no trabalho. Seja dirigindo o seu carro. Então, sua performance na pilotagem vai ser muito melhor. Tá com muita oxigenação. Você tá mais prestando atenção no trânsito. Você vê a diferença do espaço. Não é só dirigir. Né? E pensando nos problemas ainda. Que dirigir é um lugar que a gente pensa em todos os problemas, né? Mas é isso. Acho que o que eu tinha pra contribuir hoje. Não, e foi bacana aqui o pessoal colocando. A Orly colocou muito bom o seu trabalho. Excelente. Parabéns. Gostaram, gente, da nossa live de hoje? Do Júlio Convida? Foi muito bacana. Porque o Rodrigo, ele é meu instrutor do método, né? Eu fiz muito tempo ali de aula com a Anny. Antes com outra professora. Antes da Anny. E a Anny é esposa do Rodrigo. E como eu comecei com as lives segunda e quarta, eu já não podia mais ser aluna da Anny. Eu mudei pras aulas do Rodrigo na terça e na quinta. E aí, um dia a gente tava trocando uma ideia. E eu falei, nossa, Rodrigo, nós vamos fazer uma live juntos. Né? Falar sobre essa questão da alta performance emocional. E aí, foi muito bacana. E eu agradeço muito, 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 Rodrigo. Por tu ter atendido ao convite, né? Disponibilizado o teu tempo. Cancelou duas aulas, né? Pra hoje estar aqui junto com a gente. Então, muito, muito obrigada mesmo por toda essa contribuição. Eu que agradeço. Fiquei muito honrado com o convite. E quando a gente vê que uma coisa é boa, a gente tem que investir nosso tempo mesmo, tá? Nas aulas eu posso dar na semana que vem de novo. Vai ter as aulas. E eu fiquei muito feliz. Espero ter contribuído. O pessoal pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Ou pelo próprio Facebook. Eu tenho uma página no Facebook que eu uso menos. Mas no Instagram eu uso regularmente. Então, podem chamar lá, tirar dúvidas, saber de consultorias, o que precisar. O método é uma cultura de reeducação de comportamento. Envolve uma vida de aprimoramento. Então, uma das partes seria essa parte de desenvolvimento emocional. E acho que todo mundo precisa um pouquinho. E todo mundo precisa. E o bacana disso, né, Rodrigo? Quando a gente começa nessa busca, a gente não para nunca mais. É. E saber, assim, você pode tudo. É só você querer. Legal. Pode tudo. Tá? Então, a meta é clara, né? Verdade. Como a meta é clara, tudo que a gente quer, a gente vai alcançar. É isso aí. É isso aí. Rodrigo, tem muitos parabéns para você ali. Tem mensagens lindas para tu depois acompanhar. O pessoal adorou bastante. Agradecendo bastante aqui. Peço, gente, mais uma vez, quem não compartilhou a live, compartilha. Porque outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que o Rodrigo compartilhou. É gratuito. A gente está dispondo do nosso tempo aqui. Então, não custa a gente poder impactar mais vidas. Não é mesmo, Rodrigo? Exatamente. Quanto mais a gente receber essa informação, a gente vai ter uma população muito mais lúcida. E conseguindo administrar melhor as relações. E a gente está nesse mundo para se relacionar. Tem jeito. Tem jeito. Exato. Então, gente, muito obrigada pela presença, por vocês estarem aqui. Sem vocês a live não acontece. E mais uma vez, Rodrigo, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui na live, aqui no canal. Valeu, galera. Prazerzão. Beijo. Tchau. 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 Tchau.